Música A alta é de 30% no número de pedidos de recuperação judicial de todos os segmentos de empresas no Brasil. Para o deputado Luiz César Bueno, a pesquisa dos últimos seis meses divulgada pela Serasa mostra que a economia do país está em descrédito. A afirmação foi feita da tribuna durante sessão ordinária desta quinta-feira. A falta de confiança do setor produtivo no governo e nos defensores do governo no Congresso Nacional. Isso fez com que o produto interno bruto reduzisse, a gasolina fosse vendida a R$ 5,00, gerando um despende, uma alta muito grande no custeio das empresas. O comércio não vende e a indústria não produz. Isso fez com que 30% do número de pedidos judiciais de recuperação das empresas fossem acionados agora recentemente. Nós temos que partir urgente para uma reforma tributária no país, para desonerar a produção, para fazer com que o país produza e gere emprego e renda, que é o principal indutor do desenvolvimento econômico. Se o país não gerar emprego, não gerar renda, as empresas vão cada vez mais defiando. No momento de apresentações de matérias, o deputado Jefferson Rodrigues, do PRB, entregou à mesa diretora da casa, projeto que determina aos cartórios de Goiás que informe ao Detran e à Receita Federal as transferências de veículos. Imediatamente, no momento em que o cartório fazer a mudança ali, descrever ali no recibo, o cartório vai ter um prazo de dois dias para estar comunicando de uma forma eletrônica, porque sabemos hoje que a inovação nos traz facilidade em relação a isso. Então ele comunica de uma forma eletrônica, tanto à Receita Federal, como também ao Detran, essa mudança do nome do proprietário do veículo. E na ordem do dia, o plenário aprovou o processo encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Contas do Estado, referente ao balanço das contas do governo do ano de 2017. A gente sabe que as dificuldades foram grandes para o país inteiro. O governador Marconi muito responsável, fazendo o dever de casa. Teve todas as vinculações cumpridas, seja na educação, seja na saúde. Por sinal, na saúde, a vinculação é 12%, chegou a atingir quase 15%. Nós sabemos que também em relação a acesso à tecnologia, é o trabalho diferenciado, pagando o servidor em dia, fazendo investimentos, parcerias, criou o Goiás na frente, não tem nada dentro do relatório que possa comprometer, tanto é que o Estado está rápido hoje pelo Tesouro Nacional de poder fazer qualquer empréstimo. O Tribunal de Contas do Estado aprovou com algumas ressalvas, aqui também seguiu a mesma linha. Se eu tivesse, com certeza, vindo do Tribunal de Contas do Estado, que é quem avalia as contas do governador, se tivesse vindo para reprová-las, provavelmente ele teria dificuldade. Não sei se não conseguiria, mas teria mais dificuldade. Mas houve lá a aprovação com ressalvas, obviamente aqui seguiria o mesmo padrão. O Tribunal de Contas do Estado